Eu tô doidinho, não para, não para Eu vou te machucar, eu vou te maltratar Eu vou te machucar, eu vou te maltratar Essa novinha magrinha que rebola pra caralho Ela falou que é a Santinha, mas rebola pra caralho Na cavalgadinha por cima da pica Mostra aqui, tu é novinha Ainda tem mudadorinha Quer rir que tu é passinho Na cavalgadinha por cima da pica Mostra aqui, tu é novinha Ainda tem mudadorinha Peitinho pequenininho Com a manquinha fiadinha A cavalgadinha por cima da pica Mostra aqui, tu é novinha A cavalgadinha por cima da pica Mostra aqui, tu é novinha Ainda tem mudadorinha Peitinho pequenininho Com a manquinha fiadinha RD sucessada Silvestre Bravo É ele mesmo MTSS Silva, tá bom? Ele é muito ritimado Pra podiam não parar, não parar Eu vou te machucar Eu vou te maltratar Essa novinha magrinha que rebola pra caralho Ela falou que é santinha, mas rebola pra caralho Caralho na cavalgadinha por cima da pica Mostra aqui, tu é novinha, ainda tem mudadurinha Caralho na cavalgadinha por cima da pica Mostra aqui, tu é novinha, ainda tem mudadurinha Caralho na cavalgadinha por cima da pica Mostra aqui, tu é novinha Caralho na cavalgadinha por cima da pica Mostra aqui, tu é novinha RD sucessada, seu gostoso Caralho na cavalgadinha por cima da pica Mostra aqui, tu é novinha